O que é que eu já te disse que tá tudo preparado, nós vamos sair essa tarde, e quando chegarmos antes de um mês, eu vou te levar um vento. Para galera, bem-vindos, meus irmãos e Roblox, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo pessoal. Tudo bom... Isso vai ter um vento e vai ter um vende. Vamos lá. 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 Vamos lá.